Após dois anos sem a realização do evento, a Igreja Católica volta a celebrar a cerimônia de Pentecostes que em 2022 vem com o tema Espírito Santo, educa-nos no amor e na sabedoria Dona Maria Lima trouxe a família inteira para renovar a fé Ela fala da importância de Deus na vida do filho, da Nora e da netinha O que é muito importante na nossa vida é sempre tirar um tempo para Deus Porque a nossa vida pertence a Deus Milhares de famílias também vieram prestigiar o Pentecostes no centro de convenções que ficou lotado e colorido pelas diversas comunidades católicas da capital e da região metropolitana Um mar de gente feliz e com disposição que chegou cedo para garantir um bom lugar Alguns fiéis ajudaram na organização do evento Yasmin Martins, de 23 anos, é uma delas Ela é a coordenadora dos Coroinhas de uma paróquia do bairro Petrópolis na zona centro-sul da capital Yasmin conta que quando criança ficava encantada com os ritos das missas e que gosta de ajudar a comunidade levando a palavra de Deus Eu acho que o mistério religioso é vivido de uma forma linda, magnífica na missa Eu achava sempre muito bonito participar da missa e trabalhar com aquilo Eu achava sempre muito bonito Então eu participei da base na catequese, fui coroinha, fui coordenadora de coroinha de base, fui coordenadora de setor e agora a arquidiocese A santa missa começou no fim da tarde deste domingo de clima agradável e foi presidida por Dom Leonardo Steiner A ser bispo metropolitano de Manaus, recentemente nomeado cardeal pelo Papa Francisco Os fiéis, muito emocionados, rezaram, cantaram e louvaram a Deus no espetáculo de fé É uma espécie de reencontro Nós estivemos bastante isolados, até diria distanciados fisicamente Hoje podemos estar aqui próximos e celebrando a festa de Pentecostes Mas também queremos hoje trazer esse momento de alegria Queremos também trazer aquelas pessoas que não estão no meio de nós mais fisicamente Estão conosco, mas partiram para a casa do Pai Nós queremos trazer essas pessoas também, para que a nossa alegria ainda seja maior E viva o amor! E viva o Espírito Santo! Viva a igreja!